Que é o Paulo e a Débora, juntos! Agora, eu tenho que nos cuidar. Eu e a Débora estamos convosco! Sempre! Por acaso estou curiosa, tipo, de saber as percentuais. Que brinca? É. Deves ter tido menos, mas gostava de saber como é a diferença entre a vida. Para termos um bocado no som das cenas, não é? Também. E a Teresa a dizer que ela já estava boa do pé. Olha o que era a missão. Também conhecem isso. Estava-se a queixar a bué e de repente... Era isso na primeira vez. É, mas eu achava bem estúpida. A minha vida está nomeada e ia me dar uma missão para ela sair com o pé assim. Se fosse noutra ocasião, ainda ficava naquela, percebes? Estas? Não sei, naquela andava bem de bem. De saltos e tudo. Percebe que a estranhei com esta mãe. Uma pessoa que dá-lhe o pé não me vai a pôr um salto de um lado. Se calhar era a missão. A cena é que ela teve essa missão supostamente num sábado. Não foi sábado aqui. Foi. Quem a todos quer agradar, um pelo menos vai enganar. Sabes quem? What the fuck? Um homem passou-se. Sabes quem? Só me ocorreu uma pessoa de cabeça agora. De repente. Mas há mais. Eu sou a pessoa que vai enganar. Quem quer agradar, um vai enganar. Um vai enganar. Ok. Quem a todos quer agradar, um pelo menos vai enganar. É para mim? Não. Ah, claro. Estás a pensar na mesma pessoa que eu, Sofia? Sim, mas duvido. Eu não engano ninguém. Duvidas porquê? Sim. Se isto está tudo feito para passar ao lado. Depois... Vou pensar bem em que possa mais. Eu hoje não saio da cama tão frio. É um desgraçado. A casa está um gelo hoje. Mas agora, quando vier outra vez com os caldinhos, só digo assim, Teresinha, eu acho que ao invés de estar a perder muito tempo comigo, que eu sou uma pessoa que não tenho nada a esconder e que assumo, e que já sabem os meus enredos, devia se preocupar mais com os enredos cá de casa, porque se calhar há muita coisinha cá em casa. Que a senhora sabe. Que os portugueses iam saber. Pois é, Teresinha. É que a Cristiana não tem nada a apontar. É que a Cristiana não tem nada a apontar. É, irmão. Conte-me, Cristiana. Conte-me tudo. E eu vou dizer, oh, Teresinha, vou guardar para mim. Eu gosto mais que dar hipóteses às pessoas. Claro que é a Diana. Oh, que caramba. Mas há tantas histórias nestas casas. Eu mijei-me a rir com aquele gráfico. Ahn? Não está, não é mesmo? É que aquilo que ele era livre? O que eu estava a ver era que também estava lá eu. Eu começava já a mandar tudo pelos ars, que eu estar ligada àquela pessoa, Deus-me livre. Uhum. Olha, eu só não esperei foi do Wilson. Essa matou-me todo. Ah, isso foi para a tanga, não é? Para a tanga? Claro. Isso foi para o gozo. Até foram buscar imagens que sabiam bem que a coça estava no gozo. Olha, era melhor adotar-te a massacrar outra vez Marcos. Ah, sim. Pelo menos foi engraçado. Não é? Uma belçura? Oh. Imagina as revistas que já saem lá fora. Segar eles... Alguém andam a dizer isso e eles... Não. Pode ser. Ah, já não. Mas se não, foi mesmo palhaçada. Esqueci. Não comente-se. A cabeça pega. Não. Se calhar alguém me inventou isso lá fora e eles agarraram-se mesmo. Ah. Olha, digam o que quiserem. Eu é que estou nem aí porque a pessoa iria... Acho que deviam ir a se preocupar em descobrir mais coisas interessantes. Porque eu não tenho nada aqui. Porque então... A Cris teve com o João de novo lá fora. Muito bem. Lolo. Ah, andamos a enganar todos. O Pedro quando chegar lá fora eu vou ter outra conversinha com ele. Ele xibou-se todo. Xibou-se não. Porque tipo... Vou-te explicar. A gente fomos sair... Fomos para a presença. E encontrámos ele. Estás a ver? Mas por acaso, Cris, não posso ser quem? Houve uma pessoa que conhecia exatamente o que tu fez. Espera. Olha, então só para veres o cúmulo... Não posso ser quem? Só para veres o cúmulo... Só para veres o cúmulo... Na discoteca, onde a gente fomos, aquilo tem umas escadas. E aquilo é tipo... É umas escadas, tu vens para baixo... Estás a ver...